Amados irmãos, a paz do Senhor para todos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês que é inscrito neste canal, em nome de Jesus. Eu queria mostrar esta canção que o Senhor nos deu, que tem como título, Toca Nele. Nesse louvor fala da mulher do fluxo de sangue, que pela fé, ela rompeu a multidão, quando os seus recursos acabaram e tocou em Jesus e recebeu o seu milagre. Amém? E esse louvor tem a ver com essa passagem bíblica. Amém? Que Deus possa falar com vocês. Jesus em minha multidão, aos discípulos perguntou, quem foi que lhe tocou? O milagre aconteceu, e os discípulos nem entenderam, que virtude dele saiu. Alguém tocou nele pela fé, recebeu o milagre e a libertação. Todo aquele que toca em Jesus, não voltar pra casa, do jeito que chegou. E hoje não é diferente aqui, Deus quer operar e agir. Toca em Jesus, toca em Jesus, toca nele irmão, toca nele irmão, toca em Jesus, pela fé. Alguém tocou nele pela fé, toca nele irmão, toca nele irmão, toca em Jesus, de Nazaré. Alguém tocou nele pela fé, recebeu o milagre e a libertação. Todo aquele que toca em Jesus, não voltar pra casa, do jeito que chegou. E hoje não é diferente aqui, Deus quer operar e agir. Toca em Jesus, toca nele irmão, toca nele irmão. Toca em Jesus, toca nele irmão, toca em Jesus, de Nazaré. O milagre pode acontecer, só basta você querer, porque Jesus pode te curar. E a sua vida, e a sua vida, então mudar, mudar, mudar. Toca nele irmão, toca nele irmão, toca em Jesus, pela fé. Toca nele irmão, toca nele irmão, toca em Jesus, de Nazaré. Amém irmãos, Deus abençoe a todos.